Música Salve rapaziada, firmeza é bom Vou mostrar a Cassiopeia aqui pra vocês hoje, tá Como padrão eu vou explicar um pouquinho do boneco Vou jogar, fazer uma partidinha com ela aqui Mostra pra vocês uma partida e umas gameplays, beleza Bom, vamos lá, a Cassiopeia, a passiva dela é que ela ganha move speed Tá ligado, sempre que ela atacar ela ganha move speed Ela ganha 24% de move speed Mas ela não pode comprar bota, beleza Vamos lá, o E da Cassiopeia quase não tem cooldown Ele tipo, você pode usar direto, tá Então, ele quase não tem cooldown Mas, o E é potencializado quando você acerta o veneno, que é o seu Q Tá certo Então, por exemplo, você dá o Qzinho aqui E aí você dá o, tipo, o Z, tá ligado Beleza Então, o Q é bolinha O E é punch click, a habilidade que tu escolhe E o W, essa área aqui, ó Todo mundo que tá nessa área, além de estar envenenado também E potencializar o teu E, eles estão silenciados Eles não conseguem usar nenhuma skill, tá ligado Então, é muito broken isso aqui, W da Cassiopeia, tá ligado Então, o W dá a coisa A cegueira E aí você só dá o Q e o E Beleza? Bom, a ult dela, galera O alcance até que é longo Tá, e todo mundo que tá aqui, ó Vai tomar, tipo, o stun, tá ligado Então, tipo, mano Tá ligado É bem tranquilo Tipo assim, é meio treta de jogar Principalmente quem joga no Sem autocast, tá ligado Sem conjurar magia rápida Conjurando igual eu jogo, tá ligado Assim De point click, de magia Mas É um boneco muito interessante, mano Quem joga Quem domina bem o campeão, mano Eu acho que sobe bastante elo, cara É um campeão bem forte, assim O early game dela Eu acho que foi um pouco prejudicado Depois da saída do Eras Mas Acho que ela ainda continua forte Eu vou deixar aqui Algumas builds e runas, né As mais populares E as com as maiores taxas de vitória Eu vou deixar aqui Beleza E Qualquer dúvida que vocês possam ter Vocês perguntam Deixem os comentários aí Pergunta na live Demorou A gente vai fazer uma play Gente com a seu pé agora Vamos suportar na lei Ele fez e tudo mais E daí a gente segue Fechou? Tamo junto Bora, mano Bora, bora Pô, você faz esse drag, não faz não? Oxi, o coisa tá Tá a mim, mano O maluco aqui do meio Vou fazer esse drag aqui, mano Tenta pegar esse maluco aqui, mano Então ela tá subindo aqui, ó Deixar aqui que eu passei mesmo A sala não vai pegar, mano Isso é né, que tá mó borra a linguiça, mano Eu tô indo Mas eu devo chegar atrasado, né Eu tô indo Mano, não vai por baixo, né, mano Ó, xing aqui, xing aqui Boa, vem Já tá lá, ele está minha Ó, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Pode ir, paca, eu tô junto Ah, apertei o botão errado, jeepers Pô, tá fumando mil desculpas, velho Apertei o botão errado, velho Eu apertei o botão errado, velho Joga na terra, né? Joga na terra, né? Vai, vai, que a gente ganha esse fight Ó, o TP, ó, o TP Vai, que é só sair aqui? Mano, ela tá por aqui, velho Vai pagar a conta Vai, levantei os dois ali, velho Vai, vai, vai Ah, mas não consegui pegar o drag, velho Suave, suave, suave Eu não tô streamando, né, mas Aí, Niki, voltei por um de volta Mano, aquele jogo que a gente jogou ontem lá, pelo amor de Deus, hein, mano CBLOL, mano, é mid do CBLOL? Pegamos o mid do CBLOL lá, mano É, o de pessoal Ó, perdeu Ó, perdeu esse cara Eu tô chegando, tô chegando WP, mano E eu de Thresh, então Ó, que noite, a gente já furou o quanto? Aí, Italo Disney, Disney O Drogue Eu acho que eu teria ficado vivo mais vezes Aí, deu o desco pra frente, deu o desco pra frente No, eu não tava ali, desco pra frente Aí, não, aí, não Nossa, eu tô com oito, velho Se pegar, eu pego, hein Ó o René, tô lá, meu bot Ah, mano A porta é puxar a outra rota, eu falei, mano Em vez de dar GG, tem que puxar a outra rota, né, mano O que que eu vou dar GG? Aí, eu vou puxar o bot, né, ganho o Gil Tá no YouTube, né? Sim Dá pra fazer, dá pra fazer Mas que a gente tem visão, né Papo reto Tem um ward aqui, velho Isso aqui vai dar ruim Mano, o Chaco tava pôr Chaco tá aqui, Chaco tá aqui Só bora, só bora, só bora Imagina, não Ai, 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 o Chaco, o Chaco, o Chaco, o chaco, o chaco É isso, é isso, é isso Bora mid, bora mid Bora mid Vou fechar ele Eu peço o bot um ward aí, hein Ó, o rato tá top Tua de mata Aqui ó, cena, cena, cena Flash Eu tô meio Cuidado O true de série é daqui O true de série é daqui Ah, voltou Cuidado aí, o... O ar, se ele tá top Cuidado, ar Ah, velho, mas ninguém me borra, velho. Boa, velho. Pô, eu vim pegar a fecha de pente, velho. Ele tentando pegar, velho, velho. Ah, que deliço. Tchau, tchau.